Música Já está em Belém mais uma possível contratação do Paysandu É o atacante Leleu de 18 anos, está aí as imagens exclusivas dele agora há pouco na Curuzu Leleu estava no Atlético Mineiro, segundo João Carlos Foi debaixo de um céu cinza que Leleu pisou pela primeira vez no gramado da Curuzu O jogador tem 19 anos, é de Guarulhos, litoral de São Paulo E começou a carreira nas categorias de base do Palmeiras No treino o atacante mostrou vontade e até marcou um gol de cabeça O teu cartão de visita foi bom, até gol de cabeça tu fizeste Foi sim, a minha melhor posição é dentro da área E eu tento fazer o melhor aí, principalmente cabeceando, entrando dentro da área E fazendo o melhor que eu posso para ajudar a equipe Quatro problemas a menos para o Paysandu No treino de hoje, quatro jogadores estão confirmados para esta equipe Se movimenta bastante e procura marcar lá em cima, lá para o zagueiro, o volante não sair jogando É um trabalho cansativo, mas tem que fazer, né? A ordem do professor, nós temos que obedecer Além de Leleu no ataque Num primeiro lanço, viu logo uma bola na trave E logo depois Na cobrança de pênalti, Leleu aumentou 4 a 0 Pelo primeiro tempo, nós ficamos preocupados Mas no segundo tempo, gostei, gostei muito da estreia do Leleu Jogou bem, entendeu? Lembrou muito o Bruno Rangel com uma diferença Que tem mais velocidade do que o Bruno Rangel E gostei muito, gostei muito do que eu vi no segundo tempo A pressão vai ser muito forte, né? Mas com muito trabalho, a gente vai entrar em campo Nem pensando muito nisso Não vai pensar em acertar e tentar sair com os três pontos garantidos Que vai ser muito importante para a gente agora Eu fiz um trabalho forte com o professor Pompeu Um trabalho separado, eu já estou bem melhor E se eu entrar jogando, eu vou estar solto Vou estar bem leve e bem preparado para aguentar os 90 minutos Adriano Magrão mandou para Potiguar Que mandou para Leleu Thiago salva em cima da linha No outro lance, Alisson tira um chute de Leleu E a zaga Os Colores também mereceram aplausos Quando Djalma cruzou na cabeça de Leleu Que fez 2 a 1 Bom caminho encontrado pelo Papão por cima Leleu no último minuto Descarrilou de vez o trem Final passando 3 Trem do Amapá, 0 O passe, recuperação ali A primeira movimentação do Leleu Você acompanha o camisa número 15 Já fez o passe pelo meio com o Robinho Achou do lado esquerdo o Leleu Ele contra o Aldair Tenta chegar o Paissandu Olha o Leleu conseguiu ganhar o escanteio O importante é que o Paissandu já mostra Nesse pedacinho de jogo uma mudança Subiu a marcação, acaba com termina Como dizia o Chacrinha Olha o Leleu Passou o Leleu Torcida acredita, os jogadores do Paissandu é claro Vai passar o Magrão Bolão para ele Daí o camisa número 9 caiu na área Opa Nada, nada Marcou a arbitragem Vamos rever Olha a metida aí Dominou o Leleu E vai para a jogada Olha a metida do Leleu Vamos rever Passou do Cleidi Aí vem o Magrão Com o jogador Está trombada realmente Propeçou de propósito Poderia até o árbitro Se quisesse dar o amarelo Para o atacar Aí acontece o que acontece E esse Leleu entrou dando um fogo maior Para o Paissandu com toda certeza E volta Aí no chutão Paissandu não consegue colocar a bola no chão Tentou o Leleu Ainda o Leleu Olha que esse calor Passa a abrir o bico aí do São Francisco E correu muito na primeira etapa Olha o bate e rebate A recuperação fica Olha o Leleu A insistência do camisa número 15 O Bicolone consegue a recuperação Assim como o de samba Sabe muito também de futebol Vai estar com a gente amanhã Lá no esporte futuro Beleza Convite feito então para a galera Tudo sobre esta segunda rodada Olha a chegada do Paissandu Aquela simulação Recebeu realmente o cartão amarelo Detone do lance Tinha precisado O farazão Para você em 2012 Agora você viu Que é um jogador experiente Escapou Fica com o Leleu Melhor ainda com o Jairinho Olha o Paissandu chegando Olha o cruzamento No segundo palco Caiu lá e o toque Passe Lá no Estádio do Sul É Houve realmente esse Tem que haver o reposicionamento Nessa logística Dentro de campo foi tudo tranquilo Aquele jogo Nem tanto O problema foi fora Olha a chegada 18h30 Tem mais Jogão de bola na tela Da sua TV Cultura No nosso portal Cultura Você a compras para você E a favor do São Francisco Diga-se que ele supera Uma crise Olha o cruzamento Iago Pikachu Aberto Tentou Leleu Foi meio que de bici Vamos rever Olha aí O Leleu Rapaz E aí O Leleu O Leleu É Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beginning with an ending, people watch me as I go. Not a thing that's a first name, but somehow I'm raising gold. I'm going to pick you up. We're going to die in the air. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri